Sejam bem-vindos à nossa live. Tudo bem com vocês? Você que está assistindo na reprise e hoje nós vamos falar aqui sobre como é que você pode vender mais os seus produtos usando a internet. Melhor, como você pode vender produtos artesanais usando a internet. Eu tenho uma convidada super especial para estar aqui comigo hoje e ela vende um produto feito à mão. É isso mesmo. Poderosíssimo, maravilhoso. O Guilherme fala assim, a gente tem uns avisos paroquiais. O que são os avisos paroquiais? São os recados que eu tenho para deixar para vocês. Quem aí assistiu a aula dois e gostou? Simplesmente fenomenal a nossa aula dois. Está assim ó, surreal a aula dois. Se você não assistiu ainda, vai lá assistir. Amanhã a gente tem uma live 19h19. Nessa live eu vou trazer um conteúdo surreal para vocês. A gente vai falar muito mais sobre como ter uma loja de ouro, como vender mais. Na aula dois eu falei com vocês sobre os oito erros e com certeza você pode estar cometendo esses erros aí. Eu tenho muitos alunos que já cometeram esses erros e só em arrumar, ajustar isso aí, já começa a vender muito mais e ganhar muito mais dinheiro aqui na internet. Beleza? Deixa eu ver. Cadê a Larissa? Cadê tu lá? Ó, aqui. Deixa eu ver. Cadê a Larissa? Olá! Tudo bem? Aradinho. Tudo bem. Como vocês estão? Que saudade! Saudade, né? Tudo bem. Pois é, a gente já tava juntinho, né? Como é que estão as coisas aí? Começando segunda-feira a mil Dei a parada só pra vir aqui conversar contigo Ai, que delícia! Olá, quem é você? Eu sou a Larissa Araújo E eu sou a dona da Lavanda Que é um ateliê de cerâmica artesanal E o que você vende de cerâmica artesanal aqui na internet? Me conta Eu vendo peças utilitárias de cerâmica Que são feitas todas à mão Tem aí, tem aí, tem aí Tem uma caneca que é novidade Que não tá no site ainda Mostra aí pra gente Olha que linda Todo o que tu me pede na cor preta Vai ter no site em breve Fazendo jabá Já quero Olá E você faz as suas porcelanas hoje Vendo pro Brasil inteiro através do seu site, né? Como é que você me conheceu? Eu te conheci só na pandemia Logo que começou em março Que foi quando eu comecei a ficar mais em casa E aí eu pensei Agora é a hora pra eu fazer esse negócio funcionar E aí eu comecei a ir atrás de curso, de informação De pessoas que pudessem me guiar E aí eu dei de cara contigo E bateu na hora, assim Demais, demais Eu tenho uma série de perguntas aqui pra você Posso começar? Pode Tô até revisando aqui Entrevista tipo Jô Soares Olá, conta um pouquinho da sua história Da sua jornada profissional Até você chegar aqui onde a gente tá nessa live agora Então, na verdade, assim O meu negócio começou bem despretensiosamente Assim, eu não Hoje eu até penso que se eu fosse começar o meu negócio Eu teria começado diferente Mas eu comecei como um hobby mesmo Eu tenho outra formação E aí eu comecei a fazer peça pra mim Aí o amigo queria Aí o amigo do amigo Aí eu pensei Acho que temos um negócio que pode dar certo, né? Mas como o meu negócio Ele é feito à mão É artesanal Então eu via muito impedimento nisso, assim Em como que eu vou conseguir escalar Uma coisa que é tão única, assim E pessoal E aí eu descobri que Através de estratégia e planejamento A gente consegue fazer funcionar Massa Você é formada em que, Laura? Eu sou formada em jornalismo Que legal! Mas você vai ter essa recomendação Pra falar Ah, tudo isso Olá Deixa eu te perguntar O que problema você enfrentava Lá no início da pandemia Quando você me encontrou aqui na internet? Deixa eu colocar aqui o seu Instagram Pera aí Conta aí pra gente o problema Enquanto eu tô colocando aqui o seu Instagram Tá E qual era o meu maior problema, assim? Era a venda, né? Eu queria que caísse venda no site E aí eu tinha o site montado Já fazia uns três anos Mas eu tinha vendas mais pra conhecidos Assim, pra amigos Muita venda pelo Instagram E eu tinha o meu site montado E aquilo lá não funcionava E eu não entendia porquê Mas hoje eu sei porquê não funcionava, né? Porque eu simplesmente tinha um site E eu esperava que caísse venda do céu, né? Nossa, você acredita que eu fiz um... É lavanda.co, né? Isso, ponto céu Ponto céu Inclusive o vídeo tá fora ainda Agora, né? Tá disponível pra todo mundo O link tá na home do Instagram E às vezes são erros que tá na nossa cara E a gente não enxerga E aí você vai lá e resolve O negócio começa a decolar O seu problema era vendas É, e aí assim Eu pensava Ah, não é meu produto Porque eu vendo Aí no Instagram Eu posto stories Vende Mas eu não conseguia levar as pessoas pro site, né? Então eu ficava rodando nisso aí E não ia pra frente Eu sei como que é Qual que era a sua maior dificuldade Que você teve, assim Ao começar a sua loja online Ao voltar a sua loja online? Foi... Acho que o maior desafio que eu enfrentei Foi fazer tudo sozinho E começar do zero E eu mesma correi atrás do site Porque no começo A gente tem muito medo de investir, né? E também às vezes Não tem apoio, assim De outras pessoas Ou de colaboradores Então foi justamente isso De ter que correr atrás Fazer tudo sozinho E me virar Mas aí eu vejo Que com informação E com estudo A gente consegue caminhar mais rápido Muito bom Essa sensação de solidão Dói muito, né? Eu acho que muito empreendedor Sofre com isso, assim, né? E sofre, assim, por nada Porque tem tanto empreendedor, né? Só a gente Todo mundo se juntar Que tá tudo certo Se juntar E tá tudo certo É verdade E às vezes tu pensa assim Nossa, um super problema Que só eu tenho Aí eu falo problema Surge meia dúzia Que tem exatamente A mesma coisa, né? É verdade E aí quando você começou A fazer o curso Como é que você se sentiu O que aconteceu Quando você começou A aplicar as campanhas Conta pra mim Então Daí eu tava com um pouco De receio De entrar no curso, né? Eu pensei Eu via muito vídeo teu E assistia todas as lives E eu pensava Será que é pra mim? Mas como eu tava muito comprometida A fazer a minha loja dar certo Eu falei Vou pagar para ver E aí na primeira semana Eu me lembro Que no primeiro dia Eu fui das pessoas Que comprou às 5 da manhã, né? Porque eu sou dessas, assim Que se eu tenho que fazer Tem que ser na hora Aí eu fui lá Comecei a fazer E as primeiras aulas Que eu assisti Foram as aulas de campanha E eu me lembro Que eu assisti E assim No outro dia Eu falei Não, vamos ver se funciona E aí na época Eu tinha poucos pedidos No site E eu me lembro Que a primeira campanha Que eu fiz Foi uma campanha de Acho que era um cupom Alguma coisa assim E entraram, assim 30 vendas num dia Que pra mim Era tipo assim O auge das vendas Assim E eu pensei E é muito Pra qualquer pessoa, né? Quem é que não fica feliz Eu fiz 30 vendas num dia Eu lembro até hoje A primeira vez que eu fiz 30 vendas num dia Sabia? Foi um número muito marcante, né? Porque a gente No fundo No fundo No fundo A gente espera um monte de vendas Mas a gente não espera 30 de uma vez, sabe? Sim E aí Quando eu apliquei Assim Eu vi que dava certo Eu falei Ah, então Agora vai funcionar Eu vou fazer funcionar isso aí Mas assim Ter a visão de alguém Como tu Eu acho que tem Uma visão de um negócio Enfim Muito maior do que a minha É o que Eu me guio, assim Porque aí eu sei Que é alguém Que tá me dando conselho Só que é um conselho Baseado, assim Na experiência, sabe? Não é alguém Dando pitaco, assim Na tua vida Que toda hora Tem alguém pra dar pitaco No negócio do alheio, né? Só que não tem Sem Sem ter qualificação Pra isso, né? Então eu aprendi muito Também a A escolher As pessoas Que dão pitaco No meu negócio Sim Porque chega uma hora Que a gente fica Escutando todo mundo E a gente Eu não sei se isso já Aconteceu com você Vem uma pessoa e fala assim Ai, mas isso aqui Tá feio Ah, mas isso aqui Tá bom É um monte de gente Com crença construtiva Mas nunca construiu Nada Então Aí que a gente Começa a selecionar melhor A coisa vai pra frente Porque também Às vezes É muito normal Quando tu faz um negócio Sozinho Aquele negócio é teu É teu filho Então qualquer crítica Que tu recebe Tu também leva pro pessoal E às vezes também Não é nada Só segue a vida Então acho que E às vezes As coisas são muito pequenas E a gente fica Ou às vezes Assim A gente Eu acho que existe Uma fase do empreendedor Que a gente Não acredita na gente Sabe? E que qualquer outra pessoa Que fale Seja lá o que for É mais importante Do que o que a gente pensa E isso às vezes Coloca a gente Muito pra trás Porque às vezes É gente Que nunca construiu nada É gente amarga É gente Por exemplo Curso, por exemplo Tem um monte de gente Que vende curso Mas não tem um negócio Não tem uma empresa Ah, eu vou ensinar Vender pela internet E você vende pela internet? Não, não vendo não Mas vou ensinar É É tipo Quando tu começa a selecionar Pensa assim Tá, mas essa pessoa Qual é o aval Que ela tem Pra me dar esse comentário Sabe? E aí tu começa A passar por si E me ver E quando tu tem também Teus objetivos Teus planejamentos Tu sabe pra onde tu tá indo Tu não precisa seguir O que essas pessoas falam, né? É, é verdade Olá E quando você entrou no curso Você O que que você pensou assim? Tipo Quais eram as objeções Que você tinha? Tipo assim Ah, não vou ter tempo Pra aplicar esse curso Ah, será que isso é verdade? Conta um pouquinho Ah, sim Quando eu entrei E que eu acho Que é o ideal Assim Eu tava 100% focada Em fazer o meu negócio Tá certo Então, tipo Eu sou muito Eu me identifiquei muito contigo Sabe? É ouro, né? Você não é cascalho Você não é cascalho Eu tô muito mão na massa Assim Me diz que eu quero pra fazer Que eu vou lá E vai estar feito Então, assim Eu acho que o principal Pra quem quer entrar no curso É Esteja preparado Pra colocar a mão na massa E fazer Tipo assim Assista as aulas Mas vai lá e faz Tipo assim Eu assisti uma aula de campanha No outro dia Eu fui lá e coloquei A campanha no ar Vamos ver se vai dar certo Nossa Muito massa Isso é muito bom, né? Fazer, né? Quando você chegou no curso Você fazia quantas vendas Por dia lá? Então Antes desse Desse boom Que pra mim Foram as 30 vendas Na primeira campanha Eu fazia 30 vendas num mês Eu acho Por aí, assim É tipo assim É você olhar e falar Meu Deus Não Posso contar A minha experiência De hoje, Sá Hoje eu lancei Uma campanha Com presente Não era o ponto E agora Quando eu saí Às 4 horas Lá do ateliê A gente já estava Em 59 pedidos Começou às 9 da manhã E um dia? E um dia 59 pedidos? Ai, meu coração Até amanhã ainda Nossa E sabe o que é Muito louco lá É que as pessoas falam assim Ai, mas essas campanhas Suas só servem Pra quando dá desconto Princesa Princeso Não põe defeito Entendeu? Estratégia Se você quiser fazer Com desconto Tem com desconto Se quiser fazer Com presente Tem com presente Se quiser fazer De lançamento Tem de lançamento, né? É que eu acho Que as pessoas Estão vivendo Uma fase Muito assim De tipo Achar mais problemas Do que achar soluções Isso é o que difere Muita gente Que é Cascalho De quem é ouro Sabe? As pessoas Que são cascalho Eles Tudo que você Mostra pra pessoa Tudo que você fala Com aquela pessoa Ela vê como um problema Não é assim? E quando Pode falar Não, é que assim Na verdade Problema todo mundo tem, né? E uma desculpa boa Todo mundo sempre tem O que difere É quem vai lá E muda E vira o jogo, né? E faz E faz Porque assim Todo dia A gente acorda Cheio de problema Todo dia Você vai ter Um monte de motivos Pra passar o dia Na Netflix Todos os dias Você vai ter Inclusive motivos Pra desistir, sabe? E eu acho que Isso assim É muito forte É tampar o ouvido Pras coisas que vem Pro Zé Curubu O tempo todo Que tá ali, né? Querendo te jogar Pra baixo Querendo fazer Com que você não aplique E parar de arrumar Desculpa pras coisas Porque desculpa Todo mundo tem Total, é E sempre tem Uma desculpa boa ainda, né? Pra deixar de fazer Então imagina Você vendia Trinta pedidos No mês Aí você fez Uma campanha Fez trinta pedidos Fez uma campanha ontem Já fez cinquenta e nove pedidos Isso é surreal Lançar Hoje de manhã Hoje às nove Entrou a campanha Ai, desculpa Abusada Nem completou As vinte e quatro horas Ainda Então tem vinte e quatro horas Ainda pra poder rodar E às vezes Tá tudo pronto ali Só falta a ação, sabe? E a campanha É o input Que a gente dá Pro cliente A campanha Eu acho que é uma Das estratégias Que mais funcionam E muita gente Não vende Porque não tem campanha É bizarro Olá Por que você resolveu Me dar um voto De confiança E entrar no curso? Primeiro porque Eu me identifiquei Assim De tu ser uma pessoa Clara e direta Tipo assim É assim, assim, assim Quer fazer, passa Quer resultado, passa E aí eu queria Eu tava buscando Assim Alguém que conseguisse Me guiar E me mostrar O caminho mais fácil Pra chegar lá Assim E aí O que que eu analisei? Enfim Tu tinha uma Loja online de sucesso Então tu tinha Experiência E tu era uma pessoa Que eu me identificava Com a forma como Tu se expressa E tu explica E de ser bem assim De ser bem De ser bem prático Tipo, gente É isso aqui Manda esse texto Manda e-mail Tal dia É literalmente Tem um script inteiro Que tu copia e cola Não tem É, eu falo muito isso Que as campanhas É você copiar e colar Só não espera Que eu vou fazer pra você Entendeu? É a sua parte Copiar e colar Muito bom Olá Faz um curso Faz um curso Não sei das quantas Faz um após Faz um não sei o que Mas muitas vezes Tem um monte De empreendedor Não só pra esse negócio De repente Se daqui a cinco anos Eu quiser abrir outra loja Eu quiser ajudar alguém Isso aí é uma coisa Que vai estar sempre comigo Então é na verdade Assim Não tem preço, né? É conhecimento É muito doido Você já tinha feito Outro curso online Que você pode falar Sei lá Tipo assim Porque É que assim Eu não sou aquela pessoa Que dá aulas de duas horas Três horas Quem esperar esse tipo de aula Já fala que não é comigo Meu negócio é muito direto É isso aqui É isso aqui Papo Eu acredito O meu tempo e o seu É muito valioso, sabe? Eu acredito que o nosso tempo É muito valioso E eu tenho muita gente Que fala assim Ah, Sabrina Eu fiz outro Não precisa falar nome, não Tipo, sabe? Eu fiz outro curso Era muita teoria Era não sei o que O seu é muito prático Você já fez alguma outra coisa Que era diferente Que Então, assim Focado em e-commerce Eu já comprei outro Eu já comprei e-book Na verdade Mas de curso Eu apostei mesmo No meu e-commerce E aí é que foi Meio que eu me apaixonei Né, Sabrina? E eu fiquei contigo Vamos Já tá na diretoria E tamo junto Entendeu? E eu Tô assim Não Vou seguir a Sabrina Tamo junto Olá Dá pra viver De loja online? O povo fala assim Será que isso é uma brincadeira? Ou essa menina Consegue viver De uma loja online? Como assim? Dá, gente E assim Nesse Natal Eu ainda convenci A minha tia Que tem loja Uma loja física De roupa A vender online Porque eu falei Tia, agora no Natal Tá fechado Três dias A tua loja Não tá entrando nada De dinheiro Tá com o estoque parado Se tivesse no online Isso aí tava vendendo Rapidinho E como é que você se sente Agora lá Colhendo resultado Fazendo venda Você acabou de chegar Daqui de São Paulo Já me mandou um auto Cheio de ideia Indo fazer um monte de coisa E aí Como é que você se sente Agora colhendo O resultado do seu trabalho Conta também É, eu tô super feliz E super realizada Em estar onde eu tô agora Mas também sabendo Que tem muito caminho Ainda pra seguir E o principal Assim, eu acho É tu levar a sério A loja online Tu se organizar Tu ter meta Como se fosse Qualquer outro trabalho Sabe? Tipo, às vezes As pessoas pensam Ah, eu tenho uma lojinha online Que é uma renda extra Mas, gente Pode ser a tua renda principal Pode viver disso E ter uma vida Enfim Bem mais Eu vivo disso O meu salário Vem daí, entendeu? O salário que a gente Eu não preciso do velho rico Pra comprar a lancha, sabe? Eu sou o velho rico A gente pode ser a dona da lancha, amor A gente tem o combinado A gente tem nosso combinado também Deixa nosso combinado aí, off Nós temos um desafio audacioso Grande, cabeludo De menininhas Em dezembro É muito forte isso Porque, assim Quando eu comecei O problema é que As pessoas que querem vender Na internet Pensam muito pequeno E aí Eu sei que Eu sei que, assim Depois que as pessoas Começam a conviver muito comigo E disso eu tenho muita certeza É que elas começam A ver a amplitude Disso aqui, sabe? E que você pode ser Muito maior E que se daqui a pouco Você não puder mais fazer Artesanal Foi industrial Mas você vai ser gigante Igual, sabe? A sua essência tá ali O seu carisma tá ali O seu encanto tá ali O seu amor tá ali De qualquer maneira, sabe? Isso é muito fabuloso Isso é muito forte Isso é muito rico, né? Mas pra mim, Sá O principal foi isso, sabe? Foi, eu acho Uma mudança de mentalidade Porque também, às vezes A gente não consegue enxergar Como online é ilimitado, assim Eu tinha muito bloqueio De pensar, tipo Tá, mas como é que eu vou vender? Mas vou vender pra quem? Gente Online é ilimitado Tipo assim Até hoje, assim Eu ainda estou abrindo Minha mente Pra saber que eu posso vender Mil pedidos por dia, sabe? E aí a gente olha pro lado Você vê a colega Fazendo mais que você E você olha pro outro E vê outra pessoa Fazendo mais que você E você fala Gente, eu tô pensando Muito pequeno Não é assim? É Mas sabe quando a gente Começa a conviver Com outras pessoas Que tem uma visão maior A gente começa a pegar Essa visão Porque às vezes A gente não tem referência mesmo Então o nosso mundo É pequeno Porque a gente vive ali Só que a gente não olha Por cima do muro Pra ver que tem mais coisa Lá depois, né? É verdade E acho que todo mundo Começa pequeno E tá tudo bem, né? Você começar pequeno Você tá começando ali Vendendo no Instagram Só que você não enxerga Tipo assim, lá Hoje você fez 59 pedidos E eram 4 horas da tarde Sei lá 8 horas da manhã 4 horas da tarde Você fez 59 pedidos Se você tivesse só no Instagram Você conseguiria fazer Esses 59 pedidos? Eu não ia dar conta Nem de responder, né? Todo mundo Respondendo inbox E aí como é que ia ser? Eu ia receber Transferência Confere Eu sei porque eu já fiz isso Confere É um caos E boleto Não, é impossível É impossível Aí você separa o produto Pra pessoa A pessoa não volta Pra pegar É um caos É um verdadeiro caos E assim, ó Tá tudo bem Você começar no Instagram O Instagram Ele faz parte Da estratégia Mas ele não pode ser Seu único canal de venda Sabe? Ter o Instagram Como o único canal de venda Como tudo Ou achar que o Instagram É uma loja online É burrice Não tem outra palavra não É burrice, sabe? Porque Eu acho que Quem lida com o Instagram E acha que Vende muito pelo Instagram Não tá enxergando O tamanho que é a internet E quantas coisas Você não consegue fazer no Instagram Não, mas vender pelo Instagram É quase uma loja física Porque se eu não tiver ali Pra responder Eu vou perder a venda Entendeu? Agora, se eu tenho um site Cada manhã eu tô dormindo Passou o cartão Tá feito Só que E no Instagram Se eu não tiver lá Pra responder o inbox Vai ficar me esperando A pessoa já desistiu da venda E eu perdi Exato Exato Isso, ó O tempo todo Eu tô abrindo loja online Quando eu tenho muito Que convencer a pessoa Que a loja online É melhor que o Instagram Eu já desisto Eu já desisto Sabe por quê? Ela não tá preparada Pra ir pro online Ela não vai ser Ela não enxergou Que ter uma loja maior É muito mais lucrativa É muito mais rentável E muitas vezes Dá menos trabalho Do que você lidar só com o Instagram Entendeu? Mas sabe que agora Hoje mesmo eu tava falando Que tu Que tu tinha me falado Assim Se alguém vem falar Da tua loja Dá pitaca Nem discute Só rir E aceita E não faz Faz o contrário Sabe? Às vezes também A gente fica perdendo tempo Com coisa que não vai Nos levar pra frente Nos preocupando Com coisa pequena Sendo que a gente tem Um planejamento maior Pra fazer E pra seguir E é muito louco Tipo assim Você faz uma campanha No Instagram Quem te garante Que o Instagram Vai entregar o seu conteúdo Pra todo mundo Você vai atender As pessoas no Instagram Aí você Quem lembra do Orkut? Né? O Orkut Você teve Orkut lá? Teve, tive Então Tinha Orkut MSN Aquele outro Como é que era, gente? Que chamava Dos vídeos É... Como era, Lari? Tinha um que era Vine Que era de vídeo Ah, esqueci Smash Como era, gente? Esqueci o nome Ah, Snapchat Mas Snapchat tem Snapchat Então Ninguém nem lembra Que ele existe É, ele existe Mas ninguém O Snapchat É, o Snap Então assim Todo Teve gente Que construiu um negócio Ao redor do Snap O Snap hoje Não existe mais Ninguém nem lembra Do Snap Sabe? Nem E quem começou No Snap Criou audiência E construiu um site Continua vendendo Agora Quem começou No Snap E ficou lá Morreu Já era Sabe? Sim Ter um site É tu ter a liberdade De fazer Do teu jeito, né? É E às vezes O site Não precisa ser O melhor dos sites Começa com Hoje Com o que você tem Hoje, sabe? Tem um monte de plataformas O seu é em qual plataforma lá? O meu é Nuvem Shop E fui eu que montei tudo Eu montei sozinha Eles têm os liados prontos Aí eu peguei as fotos E o site Eu sou eu que mexo sozinha Assim Era o que dá Rua pra fazer É engraçado Que as pessoas Se bloqueiam mais Em fazer o site Do que em ter Estratégia E campanha pra vender, sabe? E assim Não importa o site Que você tem O que importa São as estratégias E as campanhas Que você vai fazer Sim Você concorda, Lari? Pela sua experiência Porque assim Quando você entrou no curso Você não mudou de site Mudou? Não Não Você continuou No Nuvem Shop É Eu arrumei ele, né? Arrumei todo Arrumou E eu consegui fazer Arrumou Porque você começa A ver coisas Que não fazia sentido Tipo Categoria Banner Descrição Foto Tudo isso Você começa a melhorar Mas a plataforma Que você já tinha Você não precisa trocar Sabe? Sim E o Nuvem Shop É uma plataforma Eu pesquisei bastante Assim É uma plataforma boa E é barato Assim, né? Eu também adoro O Nuvem Shop Eu acho ele excelente Pra quem tá começando É uma ótima plataforma E assim Começa a fazer 100 pedidos por dia Na Nuvem Shop Depois que você estiver Fazendo 100 pedidos por dia Aí você fala Ah, não Agora eu posso migrar Pra uma plataforma Mais robusta, sabe? O problema é que Às vezes tem gente Que antes de chegar lá Já se bloqueia E já se trava Aí eu tenho que arrumar A melhor plataforma Aí eu tenho que ter um vício Aí eu tenho que ter Não Você só precisa Ter uma Nuvem Shop Agora e fazer acontecer, sabe? É Isso aí Tudo a gente vai Com o tempo Entendendo, né? Como que o nosso site Funciona melhor Quais fotos vendem Dentro do nosso site Quais não vendem Mas isso tudo é teste Que a gente tem que fazer Tem foto ali Que eu tirei no celular E era o que Que eu consegui fazer Na rola E foi, assim, sabe? Às vezes é melhor feito Do que perfeito, né? Também acho Olha aqui que legal Maravilhosa Eu uso a Nuvem Shop também Lá Acabei de conhecer Seu Instagram Estou apaixonada Eu deixei aqui, ó Eu deixei Faz assim lá Seu dedo vai ficar Bem em cima do link Aqui, ó Aí Eu deixei Porque quando eu tiro O comentário Não aparece mais O seu Instagram E aqui em cima Não aparece mais, né? Mudou, não Então aqui, ó Tem aqui embaixo O Instagram da Lari É lavanda.cor E E, cara Ela faz Tipo assim É tudo muito Você não tinha colaborado Até quando lá? Até eu entrar no meu e-commerce No ar Cara, tipo assim Sabrina É aquela frase, né? Como é que é? Se sou eu que estou fazendo O meu negócio funcionar Quem que está fazendo O meu negócio crescer? Entendeu? Se eu estou lá na mão na massa É claro que o meu negócio Não vai crescer Porque eu não tenho cabeça Para pensar nisso, né? Exato E aí, essa foi a virada De chave para mim Gente, falei Ai, que lindo Eu saí de lá às 4 horas E deixei meus colaboradores Fazendo o caminho Trabalho, né? Sim Sim E faz parte da jornada Muito bom A galera está perguntando Pelo Wix Vou só responder Eu acho que tem plataformas Melhores que o Wix Eu já tive o Wix também Ah, é? Eu tenho Antes do Nuvem Eu tinha o Wix Porque eu achava legal O layout Mas assim Quando começa a ter Trabalho fora o sistema Não Não Peraí que travou Que entrou uma ligação Fala de novo, Lara Você tinha o Wix Aquela bosta Ups, eu não posso dar minha opinião Eu posso dar minha opinião sincera? Pode Ou não? Pode É uma bosta Não, então É um site Não, é legal assim Para criar layout É muito fácil E dentro do Wix Tem várias ferramentas Por exemplo Tem email marketing Dá para criar landing page Tudo dentro do pacote do Wix Só que assim Quando começa a entrar Um fluxo maior de pessoas O site, o sistema cai E aí tu fica sem site Então É que eu acho que o Wix É uma boa Para quem não é e-commerce Sabe? É Para quem precisa de Sei lá Você é um salão de cabeleireiro E precisa ter um site Você é um restaurante E precisa ter um site E eu já tive E não Não voltaria para lá Eu acho que é excelente A nuvem shopping Que ela está usando É uma excelente opção O custo é muito baixo Dentro de tudo que você recebe Eu acho que vale super a pena Mas assim Mais uma vez Não é sobre a plataforma Não é lá Porque você já tinha A nuvem shopping Quando a gente se conheceu Gente, não é a plataforma É ir lá e fazer É a mesma coisa Se eu entrasse no meu e-commerce no ar Olhasse as aulas Achasse ilegal Mas nunca colocasse em prática Daí milagre também A Sabrina não faz, né gente? No momento Não estou fazendo milagre Só estou fazendo ouro de ouro Para quem é ouro Eu falei assim Que eu sou como uma mineradora Sabe lá Eu acho ouro Às vezes o ouro Ele está precisando Só de uma polida Para brilhar Que é o seu caso Estava pronta Precisando só De uma polida Só de pequenos ajustes Ali para poder brilhar E colher o resultado E assim Às vezes tem gente Fala lá Não, pode falar Pode falar Fala você Não, eu ia falar Que às vezes também A gente não acredita No nosso negócio E aí se vem outra pessoa E fala assim Não, vai lá Faz, vai dar certo Testa aí Vamos ver Vamos junto Aí tu já fica mais motivado E na verdade Uma das grandes Eu acho Uma das principais Foi a minha mudança De mentalidade E de eu mesma Conseguir acreditar No potencial Que a minha loja tem E tu só foi essencial Para me fazer Falar assim Vai lá Faz, vai dar certo Sabe Isso é muito bom Mas assim É bom dizer Que eu de verdade Me sinto uma mineradora Sabe Eu enxergo De verdade Quando a gente Quando eu vejo Pessoas que tem Muito potencial É impressionante Às vezes eu enxergo Mais que elas Sabe Só que nem todo mundo Está pronto Para poder vir agora E fazer acontecer E às vezes as pessoas Não estão prontas Por bloqueios mentais Às vezes não está pronto Porque se acha incapaz Porque ninguém apoia Às vezes não está pronto Porque o meio Que você está vivendo É cascalho Sabe A gente tem que começar A viver E trabalhar Com pessoas Que são como ouro Que se sentem valorizadas Que tem valor Que não Que brilha Sabe E às vezes a gente A gente se coloca Como cascalho Porque a gente Se mete com gente Que é cascalho E fica no meio De cascalho Sabe E aí você pode Ser o ouro que for Você pode ter o brilho Que for Que você fica Ofuscada ali Porque você está No meio das pessoas Erradas Sabe Estar com quem Está enxergando Na frente Estar com quem Está motivando você Estar com quem Já fez alguma coisa E te dá um passo a passo Eu acho que é muito importante Eu busco estar com pessoas Assim Sabe Sim Total Eu acho que eu mudei muito Assim a partir do momento Que eu abri minha mente E eu comecei Dentro do Do meu e-commerce E a gente conversa Também nos comentários Assim Então tu vê que tem Mais pessoas que estão Que querem a mesma coisa Que tu Assim Querem ver o sonho Da loja online Funcionar Então Várias pessoas Reunidas com o mesmo Objetivo Dá boa Não tem como dar ruim Olá Quando você entrou No curso Meu e-commerce no ar Foi em novembro? Não Foi antes Ah Foi em julho Não Foi em junho Ou julho No meu e-commerce Junho e julho Tá E hoje Você já sente Que as pessoas Vêm até você E começaram a ver Seu sucesso Já sente Que outras pessoas Vêm até você E te reconhecem Já vê que você cresceu Que você evoluiu Como é que é isso? Uma vez Uma pessoa Me reconheceu Na rua E disse que eu venho Até isso Falei assim Tu é lavanda? Eu sou eu E a sua família lá? Eles olham Para o seu negócio Diferente? Como é que é isso? Cara Meu pai Assim Ele sempre Teve negócio E eu sempre Observei muito Assim O que ele Negócio físico Eu sempre observei Muito assim O que ele fazia E quando eu comecei Com a loja online Ele me apoiava Mas era daquele jeito Assim Tipo Isso é tua grana extra Isso aí é um extra Que você está ganhando Tipo assim Eu sentia que ele Queria me apoiar Mas que no fundo Não levava a sério Aí quando eu comecei E eu assim Aí quando eu comecei A mostrar faturamento Para ele Esse mês foi tão Contratei E hoje eu vejo Que ele me olha Diferente Que ele me olha Com outros olhos E para mim Olha isso Que lindo É muito importante Para a gente E é Essa liberdade Que a gente tem De fazer as coisas Do nosso jeito Dar certo E eu me orgulhar Dessa loja Que eu construí Do zero E assim Contra fatos Não há argumentos Você tem números Para provar Exato Quando eu comecei A mostrar Faturamento E pedido Ele não tinha O que falar Entendeu? Você não está mostrando Um sonho Você está mostrando Resultado Né? É Não é uma ideia No papel É aqui Está aqui Está feito E acho que isso Mudou muito A visão que ele tem De mim Porque acho que Ele achou Que eu ia Claro que eu vou Assumir também Os negócios Do meu pai Mas acho que ele achou Que eu ia seguir O caminho dele E eu nunca quis Eu sempre quis Construir eu Uma coisa minha Sabe? E agora eu tenho Então tipo O maior orgulho É ter a minha loja Funcionando Muito bom Muito bom Muito bom Olari E agora sim Uma pergunta Para quem está Ouvindo a gente E está se sentindo Inseguro Perdido Não sabe o que faz Deixa um recado Para essa galera Então gente Eu por experiência própria Comecei Assim ó Eu já tinha Minha loja online Há uns três anos Mas eu comecei A levar ela a sério Não faz um ano Que foi A partir de março E aí que eu encontrei A Sabrina Que eu comecei A ter meta Ter meta é muito importante Colocar no papel É outra história Pensar é uma coisa Agora escrever ali O negócio fica sério Aí Acreditem Tenham Coloquem meta E se comprometa Eu acho que o principal É assim Se tu está comprometido A fazer o teu negócio Do certo Ele vai dar certo Entendeu? Mesmo que tu caia Três vezes Tu sabe Sabe o que tu quer Lá na frente Então tu vai levantar E vai ir atrás Eu vejo muito assim Claro que não dá certo sempre Eu também tenho problema Todo mundo tem Mas quando a gente Tem um objetivo maior A gente tem Um porquê De levantar E seguir Então pra mim Esse é o principal E medo Todo dia eu tenho medo Eu estava com medo Eu também tenho Não vai acabar Eu vou esperar Passar meu medo Não, não vai passar o medo Está tudo bem ter medo O que não pode É você se paralisar Por causa do medo Vai com medo Enfim Se eu tivesse lançado A campanha hoje Não tivesse dado certo Nem penso que não vai dar certo Mas se não tivesse dado Entendi Eu ia reformular E eu ia lançar outra Entendeu? É isso A gente vai fazendo Até dar certo Mas eu também concordo Lá, e você acha Que as pessoas Podem confiar Assim no meu trabalho No meu curso O que você acha? O que você diz Para as pessoas? Conta aí Conta Eu indico Sabrina De olhos fechados A Sabrina Eu falei verdade Tipo assim A Sabrina É assim Minha inspiração Eu sou 100% Sabrinete Mas falando sério É só pensar racionalmente Tipo assim A Sabrina Quem quer ter uma loja online? A Sabrina tem uma loja online De sucesso Ela começou há 10 anos atrás Ela já caiu 23 mil vezes Entendeu? Então ela sabe Onde que tu cai Onde que está o gargalo Onde que está o problema Então Tu ter alguém Disponível A te passar conhecimento Tipo assim A não esconder o jogo Falar tipo tudo Assim Preto no branco A te impulsionar Assim A seguir Por que não? Entendeu? Tipo assim Mas tem que estar preparado Né Sabrina? Para fazer Não adianta eu assistir aula Tem que estar comprometido A fazer a loja dar certo Sabe? E eu acho que agora É a hora Entendeu? De Do online Assim Eu acho que o melhor tempo Para ter loja online É agora Sabe? E quem não pegar Esse boom agora Já era Vai se arrepender Vai se arrepender Lau, muito obrigada Por estar aqui comigo Ai, que bate-papo gostoso Você é uma menina iluminada Mulher de ouro Você é uma mulher de ouro lá Obrigada mesmo Pelo carinho Eu tenho certeza Que você inspirou Várias pessoas aqui Eu tenho certeza Que a sua história A sua jornada Vai ajudar várias pessoas Que estão por aqui E tamo junto Tamo junto Eu que agradeço Gente Tá com medo Vai com medo Sejam comprometidos Com os sonhos de vocês Que vai dar tudo certo Pega na mão da Sabrina Que ela leva vocês Eu guardo o segredo lá? Tem alguma coisa Que eu não conto? Que eu escuto no jogo? Gente Qualquer coisa E até sempre tinha um tabu Que a galera Que também tinha loja de joias Será que a Sabrina Vai falar Quem é o fornecedor? Será que a Sabrina Vai dizer Gente, ela fala É só perguntar Ela fala tudo Fiquem tranquilos Que ela não esconde nada Lá, brigadão Beijo super especial Pra você Aqui embaixo Gente, ó Filmo em Insta Lavanda.com Cara, ela faz um trabalho Fenomenal Com cerâmicas artesanais Vale lá Acompanhar E comprar também Que o produto dela É maravilhoso Beijo lá Fica com Deus, tá? Obrigada Tchau Tchau